Música Bem-vindo a nossa coleção de forró roots. Vou contar com a colaboração de Carol Correia, quem é do mundo do Zuc sabe quem é a fera, das maiores profissionais do mundo, sem exagero, hein, de Zuc brasileiro, vencedora de campeonatos. Também é professora de forró universitário e assim como eu é do mundo acadêmico de dança, é bacharel em dança pela UFRJ, pesquisadora, estudiosa, eu tenho licenciatura em educação física, com ênfase em dança, pós-graduação no Brasil, no exterior, em teorias de elementos de dança, em biomecânica, cinesiologia. Então aqui é o mundo acadêmico da dança dando essa ajuda, né, para o forró roots a solto. Mas você precisa construir o conteúdo essencial, você precisa construir uma coisa que está aparecendo aqui embaixo, fluxo de bailado. É isso que faz uma pessoa dançar a noite toda, ser feliz, se divertir. Então essa é a nossa proposta de entrega. Nós vamos agora fazer, assim, uma breve introdução em ritmo, métrica rítmica e métrica coreográfica, para você entender a diferença dos dois. É bom você entender, né, a matemática e a física da dança. Uma coisa é a teoria musical, e outra coisa é a teoria coreográfica. Vamos conhecer então esses elementos? Agora vamos falar sobre teoria musical e teoria coreográfica, né. São duas teorias importantes de você conhecer. A gente vai falar de uma forma bem generalista, bem objetiva, o suficiente já para você formar opinião, conhecimento sobre a matemática e a física aplicada na dança, que era muito útil, né, a gente treinar a nossa percepção musical. A teoria musical diz respeito à música, aos músicos, ao cantor, o que a gente está escutando. Então nós usamos a unidade mais elementar que tem, que é o compasso quaternário, que é a unidade de, é a soma de quatro tempos, do pulso da música, né, de quatro unidades de tempo que formam o compasso musical, como eu disse, de respeito à música, né. Mas nós temos também o compasso coreográfico, que também usa uma unidade quaternária como referência, mas só que o compasso coreográfico diz respeito à teoria de elementos coreográficos, pertence a nós dançarinos. Só quem estuda dança, quem é professor de dança, especializado, pós-graduado, tem acesso ao conhecimento de teoria coreográfica. Então você vai escutar, vai ver muito vídeo no YouTube de músicos falando sobre dança, mas eles não estudaram a teoria de elementos coreográficos, então não podem falar sobre o que não estudaram. É bom você entender um pouco da teoria coreográfica, o suficiente para você ter autossuficiência. Então eu vou falar ainda depois um pouco mais da teoria musical, mas o que é importante você conhecer sobre a teoria coreográfica e o compasso coreográfico. Nós temos aqui quatro métricas, e essas métricas estão ligadas diretamente a carga e silêncio. O que é carga em dança, em teorias coreográficas? É quando você pisa, quando você passa o peso, se chama carga. O que é silêncio? Silêncio desde o século XIV, os primeiros métricos em dança da corte de luz XIV, já nomearam silêncio aquele momento que o pé não toca o chão, que não faz barulho, ou ele toca o chão, mas não faz barulho. Por isso se chama silêncio. Em geral o pé está voando, o pé está se deslocando. Por isso que muitas vezes ele não é contado. Então nós temos as seguintes métricas coreográficas no compasso coreográfico. Um por quatro, uma carga e três silêncios. Aí posso eu pegar uma parceira para dançar, a música está começando, eu começo, eu proponho a ela uma base bem calma. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então aqui é um por quatro, uma carga e três silêncios. Dois, três, quatro. Dois por quatro, duas cargas e dois silêncios. Isso é conhecido como métrica binária. Então nós temos um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro. Isso é chamado erradamente no forró de meio tempo. Isso não existe, essa expressão meio tempo não existe no mundo acadêmico. Isso é uma invenção. Isso é amadorismo. se chama tempo binário, porque é dois por quatro. Tempo binário. Depois nós temos a métrica três por quatro, que é a mais comum. A que você mais assiste, escuta em aula e workshop, é a três por quatro, que é aquela um, dois, três. Um, dois, três. Porque são três cargas e um silêncio. O silêncio é o pé que está voando, que é o quatro. Por isso que alguns profissionais contam o quatro e outros não. E outros não. Um, dois, três, quatro. Então, essa é a métrica três por quatro, ternário. Métrica coreográfica. Lembraram? Compasso coreográfico. Nós temos ainda a métrica quatro por quatro. A gente pisa quatro cargas. Qual o estilo de forró que a gente pisa dessa forma? O arrasta-pé. A marcha. Festa junina. Dois, três, quatro, um. Então, esse é o compasso coreográfico quatro por quatro. Isso é importante. Isso já é o suficiente para você dominar a sua movimentação. Vamos falar ainda de novo, vou chamar de novo a teoria musical para que você, vou te dar umas dicas para você treinar a percepção musical. Como eu disse, um compasso musical é formado por quatro unidades de tempo que, somadas a outro compasso, formam a frase musical de oito tempos. A conhecida oitava, né? Quem nunca escutou contagem de dança de sete? Oito é a frase musical de oito tempos. Quatro frases dessas formam um bloco musical de trinta e dois tempos. É a unidade principal de quase todas as músicas. É a alma da música. Um bloco musical é a mesma coisa que período. A introdução da música, o verso, o refrão, a ponte, a conclusão. São blocos musicais onde a intensidade da melodia, da harmonia, do ritmo, do cantor, as frases melodiosas, vão fazendo uma narrativa da música, vão te dando a emoção da música. Como se fosse um parágrafo de um livro que começa a contar uma história e no ponto final ali ele encerra aquela narrativa, um bloco é a mesma coisa. Um bloco musical, ela tem essas variáveis que você treinando o ouvido, você vai usar o seu repertório de uma forma muito mais eficiente. Agora, muita atenção aqui na quarta frase, aqui onde está aparecendo, esse último, o último compasso musical é o compasso de clímax ou build up, é onde acontecem os breques. O forró tem muito breque, é pá, que você geralmente faz uma pausa, breque simples ou breque duplo, aquele pá, pá, muito comum no forró os breques duplos. Então, é treino de ouvido. Vou colocar uma música para a gente acompanhar e você vai ver acontecer várias vezes o breque ali no final. Vamos assistir, então? Começou a música. Primeira frase musical. Segunda frase, então na terceira, só instrumental, a introdução. Começou o cantor. Começou o período de verso, né? O cantor começou a contar a história. Terceira frase. Quarta frase. Começou o refrão. Sempre muda ali na cabeça do bloco. Terceira frase. Vai mudar alguma coisa, ó. Mais um verso. Segunda frase. Olha o cantor mudando a intenção. Viu, breque? Esse é o refrão. Treino. Isso é treino de ouvido. Quarta frase agora. Vai entrar. Quarta frase. De novo, um bloco diverso. Olha o cantor fazendo variações da história. Olha o breque de novo. Sempre ali na quarta frase, o breque. Treino de ouvido. Esse é o refrão de novo. Terceira frase. Quarta frase. Isso é uma ponte agora, esse bloco. Ela é só instrumental. Terceira frase. O que que vai acontecer? Breque duplo. Começou de novo o verso. Ele tá contando a história de novo. Terceira frase. Olha as variações do cantor. Quarta frase. Conclusão da fase. Refrão. Segunda frase. Esse é o bloco do refrão. Quarta frase. Vamos ver o que que vai mudar. Ele entrou de novo no verso. Tá contando a história de novo. A brincadeira ele faz no refrão, né? Olha o breque. Sempre no mesmo lugar. De novo o refrão. Segunda frase. Terceira frase. Terceira, oitava. Quarta, oitava. Mais um verso. Ele repete a mesma história, né? O mesmo tipo de intensidade. Olha o breque. Sempre ali. O último compasso da quarta frase. Esse é mais um refrão. Quarta frase. Esse é o último bloco. Se chama conclusão. A música está avisando que vai acabar. E ela vai acabar com um breque, hein? Olha que legal. Breque duplo. Vamos chamar a Carol agora para a gente continuar conceituando algumas coisas bem importantes do nosso forró roots. Bom, já conhecemos as métricas rítmicas e coreográficas. Agora é importante a gente fazer algum comentário sobre um assunto meio polêmico no forró, que é a dança, a dança, perdão, a pisada em meia ponta. É muito comum no forró. O forró tem uma estética de se dançar em meia ponta, principalmente meia ponta alta, né? Quando se tira o calcanhar de forma predominante do chão. Essa estética de se dançar em meia ponta, ela vem para a dança 2 há cerca de 40 anos. Eu estava lá, né? Na época da lambada. Quando o povo do clássico, o povo do balé, do contemporâneo, ele se sentiu atraído pela lambada, que era uma dança muito jovem, né? Então as bailarinas vieram para a lambada e trouxeram essa estética de dançar em meia ponta. O que fazia muito sentido, porque a lambada é uma dança muito dinâmica. É porque a lambada ainda é praticada, tá? A lambada é uma dança muito dinâmica, então justificava até esse argumento. Logo que em seguida, eu também estava lá, na época da universidade, surge o forró universitário, há cerca de 40 anos também. Mas o que acontece? Os grupos de forró, eles têm a prevalência de tocar shots, forrozinhos lentos, bem românticos, e mais uma vez as bailarinas se sentiram atraídas, eram jovens, eram universitários, e trouxeram mais uma vez a estética de dançar em meia ponta para o forró que está até hoje, né? Se manteve. Só que esse argumento de eficiência, de funcionalidade, caiu por terra, porque as músicas eram lentas, então ficou muito claro que, na realidade, era muito mais estética do que técnica. E isso, os próprios laboratórios de cinesiologia no mundo, de alta performance em dança, em modalidades olímpicas, em biomecânica, comprovaram e chancelaram que não existe eficiência em se dançar o tempo todo em meia ponta ou qualquer outra atividade esportiva. É só você ver uma Olimpíada. Não existe modalidade olímpica de alta performance que é feita em meia ponta o tempo todo. A mais próxima é a ginástica rítmica que faz uma transição entre outro tipo de pisada que se chamava médio pé. Deixa eu explicar para você o que é. Aqui está aparecendo a anatomia do pé, a planta do pé, com a articulação metatarsofalângica, essa que está aparecendo em destaque. É nessa articulação que aparece, que surge a sobrecarga da pisada em meia ponta do forró, principalmente do forró. Uma música inteira dançada com sobrecarga nessa articulação, uma noite inteira, um fim de semana inteiro em taunas dançando só em meia ponta, isso cria uma sobrecarga muito grande articular que para o futuro pode trazer até um prejuízo, uma artrose, enfim, algum tipo de deterioração. O que é mais eficiente que a biomecânica comprovou? Está aqui uma zuqueira que não me deixa mentir academicamente. O zuque brasileiro não usa a pisada meia ponta de forma prevalente como forró, o waistcoat swing não usa, a ginástica rítmica não usa. Eles usam essa pisada que está aparecendo aqui chamada pisada médio pé. O que é a pisada médio pé? É uma pisada que usa meia ponta baixa, o calcanhar se aproxima muito mais do chão, tem contatos eventuais como freio, como estabilização e o dançarino ele usa também as articulações de Lies Frank, que é essa que fica no meio do pé e a de Chopin. São essas três articulações que a carga transita entre essas três articulações. Melhor para fazer pivô, melhor para recuperar equilíbrio, muito mais eficiente. Então, para você que pensa em desistir do forró porque ah, eu não aguento dançar em meia ponta, meu professor impõe que eu dança em meia ponta, não, não precisa. Você pode até concordar com ele, mas quando você estiver dançando, arria mais o calcanhar, cuida da sua saúde, a sua estética vai ficar muito mais bonita, a sua eficiência em dança também vai ficar muito melhor. Então, é isso. Vamos, em seguida, agora conhecer a primeira base do forró, as primeiras estruturas de base do forró, coreograma e slot. É bom a gente entender, conhecer. Lembra que a gente está fazendo uma abordagem técnica, né? A sua dança vai fazer sentido. Vamos, então, ver. Música 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 Música